CURIOSA COMEMORAÇÃO DO REAL MADRI Mano, você já percebeu que o Real Madrid sempre comemora com uma cadeira? Depois de eliminar o Bayern de Munique pela Champions League, o alemão Rudiger foi visto levando uma cadeira para o Alaba comemorar com a torcida. O cara basicamente levanta e agita a cadeira como se ela fosse um troféu. Essa comemoração se tornou uma exclusividade do Alaba. A primeira vez que o cara fez isso foi depois da virada contra o PSG, nas oitavas de final da Champions de 2022. A cadeira surgiu novamente depois que o Real venceu o Campeonato Espanhol. Ela ficou tão conhecida que os torcedores do Real Madrid entraram na onda do Alaba. Até os filhos dos jogadores imitaram essa comemoração. E claro que o cara teve que explicar o seu significado. O Alaba disse que é sempre bom experimentar novas comemorações de vez em quando. No caso da cadeira, ela estava ali na hora certa. Não foi nada pensado, era só a emoção do momento.